Guto, desde o primeiro dia de aula, já falei pra você, ficou guardadinho no seu coração. Há mais de 10 anos, ele e meu marido resolvemos fazer tango e nos apaixonamos pelo tango. E nós tivemos nesse tempo todo vários professores, ótimos, todos eles excelentes. Mas você ganhou a taça, você leva o troféu de melhor professor no quesito didática, profissionalismo. Me ensinou a dar um abraço, que delícia de abraço, Guto. Muito obrigada e excelente, não tem mais o que dizer. Você sabe o tanto que você é querido por nós e o tanto que a gente está sentindo, vai sentir falta de você nesses oito meses que a gente ficou contigo e se deixou saudade. Muito obrigada pelo teu ensinamento, muito obrigada por tudo que você fez por nós. Eu sei que você deu o melhor e a gente tentou também dar o melhor a nós. Muito obrigada.